Quatro anos se passaram que na minha rua andaram esses tais de candidato. Tá fazendo quatro anos. Eu digo sem ter engano, pois nos dedos eu conto exato. Eu pedi pra professora somar nas calculadoras, que é pra não haver engano. O aparelho tudo sabe e eu queria ver se cabe quantos dias em quatro anos. Aquilo foi tão ligeiro, que antes de eu fechar um paeiro, ela já surtou o texto. Te digo sem erro algum, é mil quatrocentos e sessenta e um, pois um ano foi bissexto. Eu pensei, é tantos dias, que eu nem sei o que daria pra fazer com os dias tudo. Curar doente de maleita, samiar, fazer colheita, terminar os meus estudos. Dava pra fazer roçado, plantar mil, engordar gado, ensinar o povo a ter fé. E se tu me duvidar, era em ter capaz de dar, patuiar o mar de coié. Dava pra mulher do Ircinho, ter parido uns quatro filhos, que ali o golpe acertei. São devoto de São Bento, é um fora, o outro dentro, nasce sempre em fevereiro. Me lembra a chica do Urbano. Onze filhos em onze anos, e o tontão sempre fazer. Em quatro anos é possível, em pé, que nós tudo desse a pé uma volta no mundo inteiro. Deus fez o mundo em seis dias. Em quatro anos daria pra colonizar a lua. E os vereador o que fazendo? Pelo que eu fiquei sabendo, trocando nome de rua. Sei que eu falo atrapalhado. Me visto mal arrumado. Meu carçado é um chinelinho. Mas posso bater no peito. Mesmo cimprão desse jeito, o meu nome é bem limpinho. Não sou de fazer barulho. Também nunca tive orgulho de ser fraco em tabuado. Tenho só o sexto ano. Mas eu nunca tive plano de ser candidato a nada. Pra concorrer às eleições, vi que as atribuições é só ser bem conhecido. Não importa o teu passado, o quanto tenha estudado, se é mocinho ou se é bandido. E agora eles estão de volta. Gritando, batendo em porta, sujando o chão de santinho. Nos dando tapa nas costas. Fazendo milhas propostas pra ver se arranjam uns votinhos. Eles entram nas vielas, beijam crianças amarelas, armoçam quartinho assurtido. Teve um que agarrou um bebê, querendo se aparecer. Se sujou não sei do que. Saiu moiado e fedido. Eu achei muito engraçado. Foi o Chico do Aterrado querendo me engambelar. Assuntando todo esnobe. Sou político por hobby. Confessou que vai roubar. Tem uns que já foram eleitos pro terceiro ou quarto pleito. Pedindo voto outra vez. Vote em mim, fique tranquilo. Vou fazer isso e aquilo. Mas por que que já não fez? Quatro anos se passaram. E os fantasmas retornaram pra nossa vida assombrar. Gente que tu nem lembrava. Perguntando onde é que tu tava que eu não devia passar. Gente que tu nem conhece. Dizendo que não te esquece. E querendo te abraçar. O tar bicho candidato é uma pedra no sapato que incomoda pra danar. Foi quatro anos hibernando. E agora eles tão voltando. Cheio de contentamento. Antes nem me conhecia. Nem quando eu dava bom dia respondia o lazareno. E agora vem os viventes. Com a boca cheia de dente. Pra tudo tem solução. Prometem de tudo um pouco. Só não me tire pra louco que eu libero os palavrão. Ando meio sem paciência. E eu peço a vossa excelência. Que por amor ao Brasil. Ser suma do meu caminho. E vai pedir os teus votinhos lá na... E vai pedir os teus votos. Se ajuda pra an-o. E vai pedir os teus votos. E vai pedir os teus votos. E vai pedir os pontos.